Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio da taça colossal de confeito. Eu vou ter que encher, galera, toda essa taça gigante com esses confeitos. E antes que chegue até aqui, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Valendo! Bora! Enche aí! Parou? Enchi tudo aqui, deu até aqui. Quem conseguiu deixar o like da taça colossal, comenta o like da taça colossal. E o desafio do velhote de hoje é quantos chocolates da Cacau Show eu coloquei no Mega Brigadeiro. Vamos ver quem acerta? Vamos lá para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com o Mega Brigadeiro. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais, é só procurar Família Velhote e Joga Velhote. Joga Velhote é meu canal de jogos, que todo dia tem vídeo novo lá, galera. Então se inscrevam. E Família Velhote é o canal de desafios, então se inscrevam que também é bem legal. E também meu Instagram, vou deixar aqui na tela, Velhote Oficial. Me sigam. E no TikTok, Velhote Oficial também, ok? E muita gente me pediu para eu fazer o Mega Brigadeiro com todos os chocolates da Cacau Show. E aqui estão todas as trufas que eu encontrei na Cacau Show, galera. E olha aí! Será que vai dar um Mega Brigadeiro muito bom? Pode ser que sim ou não, porque vai fazer uma mistura de vários sabores. E tem sabores bem diferentes que eu, como sempre, nem sabia da resistência. Sabia? Então acha que vai ficar bom o nosso Mega Brigadeiro? Não sei, porque eu acabei de ver um sabor aqui que não me agradou muito. Ixi! Então, galera, vamos ver que sabor é esse. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas antes, temos que fazer o quê? O leite condensado, como sempre. E lembrando, galera, se vocês têm sugestão de Mega Brigadeiro para a gente fazer, é só comentar nos comentários que eu vou dar uma olhada, ok? Então, bora lá. Colocando aqui todo o leite condensado até o final da caixa. Galera, que eu não tenho muita paciência para ficar apertando isso aqui, ó. Tá bom. O que tem mais aqui? Nada. Então, bora lá. Próximo. Aqui, mais uma caixa de leite condensado. Vai ser um Mega Brigadeiro porque tem bastante chocolate aí, bastante trufa, né? Então, eu vou colocar aqui e daqui a pouco eu volto para começar a colocar as trufas. Bora lá. Então, pessoal, vamos começar colocando as trufas. A gente vai mostrando o sabor e colocando. Então, o primeiro sabor dessa trufa aqui é de morango. Até aí tudo bem, né? É um sabor bom. Vamos ver como é essa trufa de morango. Olha! É o recheio que é de morango? Ah, então, galera, essa aqui é de morango. Dentro é recheio de morango. Então, já foi. Segundo, vamos lá. Esse aqui, galera, paçoca. Olha aí, já é uma mistura meio estranha. Morango com paçoca. Então, bora lá. Abrir, ó. É igualzinha também. Eu acho que é só o recheio, né? Então, bora lá. Já temos morango e paçoca. Próximo, coco. Ah, coco ok, né? Coco combina com tudo, então. Tranquilo. Mais uma trufa de coco. Eu queria abrir, galera, pra ver como que é por dentro. Mas acho que na hora que quando for derretendo, vai dar pra ver, né? Próximo, maracujá. Esse sabor que não te agrada? É. Ah, galera, meu irmão, não gosta de maracujá. Mas, como sempre tem um doce feito de maracujá, vai ter que estar aí também. Porque tava lá, então. Vamos lá. Próximo, esse aqui. Esse aqui é de quê? Bendito Cacau, 55% é o quê? Chocolate, 55% de cacau. Ah, tá. Esse aqui é 50%, então. Já é um pouco mais amargo, né? Então, é bom que ele dá um contraste aí, pra não ficar nem tão doce, né? Tem esse aqui. Bendito Cacau, 70%. Ainda mais. Aquele é 55%. Esse é 70%, então. Beleza. Olha, é tipo uma bomba. Bora lá, pra dar um contraste aí. Próximo. Deixa eu escolher esse aqui. Esse aqui. Branco. Trufa de chocolate branco. Ok. Chocolate branco. Certo. O que mais? O que mais? O que mais? Esse aqui. Amendoim. É uma menorzinha, galera. Tem umas menorzinhas assim. Então, vai de amendoim. Opa. Próximo. Deixa eu pegar esse aqui. Olha esse aqui. Olha esse sabor bem inusitado. Maçã do amor. Nunca vi uma trufa de maçã do amor. É o quê? Será que é o gosto de maçã ou o gosto da cobertura da maçã do amor? Gosto dos dois? Será que é bom isso aqui? Nunca aproveito. Próximo. Vamos lá. Esse aqui é o quê? Ao leite. Trufa ao leite tem que ter, né? Próximo. Nut. La nut. Eu tinha castanha de caju. Essa é boa. Deve ser bom. Castanha de caju é boa, hein? Próximo. Gianduia. O que é isso? Trufa de chocolate ao leite com recheio sabor gianduia. Não sei o que é isso. Mas vamos colocar. Agora ainda tem mais um monte. Essa aqui é o quê? Meso. O que é meso? É metade branca, metade branca. Ah, metade branca e metade ao leite, né? Ah, olha que da hora. Tá meio rachado, hein? Será que dá para a gente ver o recheio aqui, ó? Olha por dentro também. É metade e metade. Então, beleza. Jogamos aí. Mais uma. Esse aqui é? Avelã. Avelã vai também. Bora lá de avelã. Menta. Menta? Estranho, né? Ah, é. Tem chocolate com menta, né? É verdade. Chocomite. Gente, então, trufa de menta. O que mais? O que mais? Laranja. Ixi, vai ficar uma salada de fruta. Laranja, maçã do amor, menta e... Maracujá. Maracujá. Ixi, galera. Estou começando a achar que era melhor comer separado, hein? Mas tudo bem. Bolo de chocolate. Nossa, até bolo de chocolate tem. Olha aí. Bolo de chocolate, mais uma trufa. Esse formato é diferente. É diferente. É tipo aqueles bumbum, parece um... Sonho de valsa. Então, bolo de chocolate. Coloca aí também. Esse aqui. Cere... É cereja? Cereja. Cereja cherry. Também é diferente esse, ó. Aqui. E o último é... Bolo pão de mel. Pão de mel. Quem gosta de pão de mel aí? Eu gosto. E ela tá quase... Ah, tá não, tá não. Tá tranquilo. Então, olha o tanto de chocolate da Cacau Show pro nosso Mega Brigadeiro. Vamos lá. Vamos levar o... Então, pessoal, vamos lá mexer aqui o nosso Mega Brigadeiro de Chocolate da Cacau Show. Agora a gente vai ver os recheios aí, né? Porque... Ó, as que eu já comi só aqui foi a de... A de cereja, que é a minha preferida. E eu não lembro... Ah, tá. É aquela metade e metade também já comi. E as duas que eu já provou. Já comi a de morango, de cereja... Ah, de morango também já provei. Ah, de laranja. É boa de laranja? É. Eu gostei. Eu gosto de bolo de laranja. Mas aqui não sabe... Sabendo se vai ficar bom com esse tanto de... Essa tanto de mistura, hein? Com menta, laranja com menta. Bora tentar quebrar essas trufas aí. E partir aqui no meio. Eita, elas são bem resistentes, hein? Mas já tá, ó... O leite condensado já tá mudando de cor. Ou essa aqui? É aquela metade. Aquela, né? Metade e metade. E elas têm bastante recheio. Vamos ver o gosto que vai ficar isso aqui. Eu tô torcendo pra que não fique muito doce, porque a gente colocou bastante também. Mas eu acho que trufa não é muito doce. É, e não é muito doce, né? Então acho que vai dar bom. Só espero que o gosto também não fique muito estranho. Já precisou se o de morango... Ah, o de morango sempre predomina nos sabores do Mega Brigadeiro. Mas acho que aqui tem outros tipos, hein? Olha como ele tá ficando já. Já tá misturando tudo aqui, galera. Olha isso. Comenta aí se vocês teriam coragem de provar esse Mega Brigadeiro, ok? Vamos ver aí se o pessoal tá gostando ou não. Esse aqui é de bolo de chocolate, eu vi. Eu vi. Ou não. Mas tá bem da hora. Galera, eu vou ficar misturando aqui e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá ficando o nosso Mega Brigadeiro. E olha aí, pessoal, como é que tá ficando o nosso Mega Brigadeiro. A maioria das trufas já foram derretidas, mas ainda tem umas aqui que ainda não derreteram, né? Tipo essa aqui. Vamos ver de que que é. Será que dá pra ver? Vou ver agora. Não dá. Mas acho que é de morango. É de morango essa aqui. Ó. Recheio. Tá aqui, ó. É de morango mesmo. Mas vamos. Que tá quase pronto. Eu vou finalizar aqui. Quando tiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final do nosso Mega Brigadeiro. Isso aqui pode chamar de uma Mega Trufa, né? Porque é uma mistura de um monte de trufa. Então, nossa Mega Trufa tá quase pronta e já volta. E agora, o nosso Mega Brigadeiro de trufas de chocolate da Cacau Show tá aqui pronto, galerinha. Olha a consistência, como que tá. Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Tá bonito. E eu espero que esteja tão bom quanto está bonito, né? Então, bora lá. Vamos pegar aqui. A gente deixou esfriando um pouquinho, galera. E agora, vamos fazer a cachoeira de brigadeiro. Olha isso. Eita! Limpou a panela, hein? Ó! Limpou a panela. E aqui está o nosso Mega Brigadeiro bem feito. Não tem decoração porque as trufas já foram, né? Mas assim tá bonito, hein? Tá bem bonito. Isso aqui pra rechear um bolo, será que fica bom? Ou pra fazer, transformar em brigadeiro? Não sabemos. Então, galera, agora vamos experimentar e vamos dar a nota final para esse Mega Brigadeiro. Eu espero que seja uma nota boa. Bora lá ver como que vai ser. Vamos lá? Vamos experimentar. Vou começar. Vou pegar aqui uma quantidade. Vamos ver. Será? Deixa mais um pouco esfriar. Deu... Ó! O de fruta nenhum eu senti, só de chocolate. E no fundo, um frescor de menta. Ficou interessante isso aqui. E o morango não? Não. Nota 9. Eita! Ficou o chocolate assim com uma menta no fundo. Gostei. Não sei se foi o pedaço que eu peguei, mas vamos ver se é o teu também, como é que vai ficar. Mas interessante, gostei desse. No finalzinho, assim, tô sentindo o gosto de menta, né? É, verdade. Eu senti a menta no final. Tá bem diferente de qualquer outro. Então vai ser assim, que a gente colocou aquelas balas de menta e fez um chocolate derretido ao leite, sei lá. Eu dou oito. Oito? Ficou bom, mas eu não sou muito fã de menta, né? É, eu gostei. Achei interessante. Mas tá bom. E oito, notas boas, né? Então foi aprovado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Tchau!